Ah, não vai não, cola com a minha nossa daqui na hipão, tá ligado? Vem comigo e vamo ver, bora ver de que que pegas! Beatizão entrou como? Mano, só não mexe com a gangue, nem cê bate-fume, não tem como se esconder. Mano, cês pensam que são gangue, ela tá jogando pro virado de ontem. Mano, tu fumando com a gangue, não mexe com o tempo pra você não dar bom. Da hora, beatizada, mano! Caraca, que foda! Caraca, só usada! Caraca, só usada! Caraca, mano, tá muito pesado! Cadê meu papel, cadê meu pateque? Sentando na vara, ela se diverte. Depois do show, vamo lá no flash. Depois do sexo, passar no Mac. Bandido na pista, nós se divertes. Vou pra essa beat o que ela perde. Da hora, mano. Esse cara não pode ser nada, manda muito, mano. Depois do sexo, alguém me dá. A noite do cara, eu só fecha, pô. Yeah. Eu flogo. Depois do sexo, alguém me dá. Só a beat que é do cara, eu só rolé de hand-hove. Ouve no suoco e carburando numa blunt. Final de semana, ela me liga com saudade. Fala que me ama, que eu pareço King Kongs. Não entendo nada que essa beat tá falando. Acha que ela confundiu eu com o americano. Sei que eu sou gringo, só não pode me explanar. Sei que tu as amigas tá dodinha pra me dar. E eu sei que tu se amarra na minha cara escondida. Toda essa do sinto, pois o amigo que é convido. Tô jogando a bunda por favela aqui do Rio. No final do bala, ela tira foto comigo. Muito respeitada, onde eu chego, eu paro tudo. Não precisa brigar, tem peru pra todo mundo. Tas amigas gostam do jeitinho, vagabundo. Preto, tatuado, flamenguista e baludo. Muito gostoso, elas querem o meu clube. Quem iniciar com 10 casinhas, eu sou mais curto. Olho de artista dentro do porte Cayenne. Como aqui é Fernanda, Juliana, Gabriella. Agora tá mais fácil e ela quer me dar na pele. Caraca, pesado, mano. Olho de artista, chamo o nico até L. Hit tá grudando, nós também te gosto de plec. O chitinho está louquento e vai ser rolê de bonde. Caraca, pesado, mano. Pesado, mano. Sonzeira, mano. Que foda, mano. Que isso, pesado, mano. Bora comentar pra vocês o que eu achei do som dos moleques aqui agora. Vem comigo, vou passar a visão. Que sonzeira, hein, fi. Cabuloso, credo. Nossa, sonzão pesado. Os moleques mataram muito nessa produção aqui, hein, mano. Vou falar pra vocês a real mesmo, mano. Som cabuloso demais. E, mano, não pode ser nada realmente ter impressionado com as suas produções, tá ligado. Cada vez mais trazendo com sons mais completas, tá ligado. E com itens diferenciados. E esse feat com o Flaco encaixou na melhor forma, tá ligado. O Flaco também entrou pesado. Caraca, pra mim, sonzeira, mano. Pra mim, é Hit. Esse bagulho vai bater mais de 100 mil aí, rapidão, tá ligado. Na moral mesmo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Vamos no primeiro link na descrição já. Fortalecer o código, mano, que tá pesadíssimo. Esse é Hit, mano. Não tem como. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado. Já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações de quando soltar aquele jogo. Não deixe de me seguir nas redes sociais. O primeiro link na descrição. Link na música dele. Segundo link, meu contato pra divulgação. E terceiro link, meu canal de vlogs. E também de Free Fire. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo.